Cadê a vaca? Que legal! Cadê o porquinho, Tiela? Porquinho! Vem ver, pai, o porquinho! Vem pro porquinho! Olha lá, ó! Aqui o porquinho! A Tiela vem! Olá, ó tio! Ali, pai, bebê! Tá com saudade do pai, Gigi? Tô! Viu, papai veio te ver! Papai veio de longe! O grandão tá preso! O cachorro! O cachorro é mansinho, pai! O nome dele é pirata! Pirata? Aqui, ó! Ali, pai! Ali, pai! Vem ver! Voltando atrás da porca, ó! Ali, pai! Ali! Que gracinha, Tiela! Vamos pegar? Olha o pai daí, ó! Pirata! Ele é pirata! Vem proquinho! Vem! 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 Eles não deixam pegar, Tiela! Não! Não deixam! Sai, piratinha! Vem, pirata! Vamos, Tiela! Vem! Pai, o piratinha! Deixa ele! Vai lá! Pega lá, pirata! Pirata, pega lá o frango pra nós! O grandão é pirata! Mas o pequeno é piratinho! Oi, pirata! Esse aí é piratinha! Esse aí é piratinha! Esse aí é piratinha! Oi, piratinha! Esse aí é o piratinha! O outro é o pirata! Olha o pocão, pai! Olha o pocão, pai! Sai, piratinha! Sai, piratinha! Vem, pirata! Opa, o pocão! Pirata do Caribe! Opa, o pocão! Olha esse galo, o tamanho dele! Olha a espora dele, Jojo! Vem no pé! Ai, é! Sai! Vem! Fica limpendo! Eu acabei de vestir uma roupa! Ô, meu bebezinho! Tava com saudade do pai! Tô toda fedida, pai! Eu também, pai! Eu quei quei! Pai! Eu posso usar essa caos! Eu vou tirar a leite da vaca! Vai desmarrar tudo aqui no meu pé! Vem logo! Entre o porcão! Vem rápido! Entre o porcão! Vem pirata! É facinho de fechar, Jojo! Aí tinha um pé de limão, não tinha? Tem ainda! Pé de limão! Tchau! Tchau! Tchau!